Boa noite, bom dia, boa tarde. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Se vocês gostarem aí do trabalho, deixe seu joinha. Nos ajude aí, tá? Dá uma força. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Tive que parar aqui, gente. Pareceu um som aqui, não sei da onde, que veio arrebentando tudo, misericórdia. Deixa eu mostrar pra vocês as cores aqui, ó. Esse aqui é o pitaia. Esse aqui, rosa ciclame. Esse é o uva. Gente, será que tá dando pra vocês aí direitinho? Uva e um pouquinho do rosa bebê, tá bom? Vamos lá. Não vou passar clareador, passei um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho aqui no meio, tá bom? Vamos lá, gente. Tentando aqui rapidinho pra ver se dá certo. Com o nosso pitaia, pincelzinho que é número 6, porque o espaço aqui é pequenininho, o cabo amarelo, tá? Cerdas dura. Bem aqui, ó, encostadinho, essas rosas, você vem passando a sua tinta pitaia. Gente, o espaço aqui é pequenininho, tá bom? Gente, gente, que barulho, meu Deus. Tem misericórdia, eu não acredito, não é impossível, não. O pessoal vai falar assim, nossa, mas essa mulher, todos os vídeos dela reclamam. Não, se você faz vídeo de dia, é uma luta, você vai fazer o vídeo de noite pra ver se melhora. E essa aprovação aqui tremenda de novo. pitaia, tá bom, gente? Olha, a cor pitaia. Aqui, gente, eu passei um pouquinho do rosa ciclame. Pouquinho, pouquinho, tá bom? Aqui o nosso pitaia. Já vai mesclando esse rosa. Ciclame aqui, ó, junto com pitaia, ou mesclando pitaia junto com rosa ciclame, tá bom? Olha, gente, acompanha o desenho, meu povo, tá? Acompanha pra não ficar aquele desenho chapado, aquele desenho sem forma, ficar tudo quadrado. Negócio que é redondo, né? Aqui, meu paninho aqui, gente, não pode faltar meu paninho velhinho aqui. Vamos entrar agora com o nosso uva, que é a corzinha mais escura, cor de sombra, tá? Vamos escurecer. Os cantinhos aqui. Só os cantinhos. Não coloca muito, ó, isquinha de tinta. Eu prefiro, gente, colocar pouquinho e ter que retornar do que colocar muita tinta e perder o meu trabalho. Ter que fazer um outro tom de tinta, né? Que não tem nada a ver com aquilo que eu queria. Então, é melhor colocar pouquinho. De pouquinho a gente consegue, tá bom, pessoal? Só um pouquinho. E já vem mesclando com o nosso pitaia. Pitaia. Sempre une, tá? Sempre une uma tinta na outra. Sempre unindo, tá, pessoal? Não pode. Aqui o nosso trabalho é pra iniciante, tá, gente? Porque eu digo que eu sou iniciante também. Estamos iniciando aqui. São duas rosas que ela tem no chapéuzinho dela. Vamos colocar um pouquinho do nosso rosa ciclâmina. Vou tirar aqui na bandejinha um pouquinho. Vou tirar, tá? Passar aqui um pouquinho. Bem pouquinho. Meu povo, a hora aqui já voa, hein? Negócio que vai muito rápido demais. Um pouquinho do rosa bebê. Olha aqui o nosso rosa bebê, tá bom? Rosinha bebê. Vamos colocar o nosso pitaia aqui dentro. Eu já vou colocar um pouquinho do rosa ciclâmina. Ó, aqui. Só um pouquinho. E vou buscar a cor das mesclas, né? Olha aqui. Vai sempre seguindo a forma do seu desenho, tá bom? Nada de fazer reto. Assim. Vai seguindo ele. Ele não tá meio redondinho? Vai seguindo aqui. Bom? Vai seguindo e vai mesclando. Unindo, tá vendo aqui, ó? Unindo uma tinta na outra, tá bom? Olha aqui. Você já vai unindo aqui, tá bom? Eu vou fazer aqui, pra não ficar tão longo. E eu mostro pra vocês. Vocês já tiveram noção como que é, né, gente? Olha isso aqui, ó. Busca a tinta. Seguindo o desenho, tá? Seguindo o desenho. Esse aqui é o chapéu dela, gente. Se sair barulho aí, é o meu neto ali arranhando na porta. Tem só um aninho e meio e tá querendo... Chamando a avó, querendo entrar. Olha, pessoal. Como que já está ficando, tá? Vai seguindo o desenho aqui, ó. É a voltinha do cabelo dela, tá? Isso aqui. É a voltinha do cabelo dela. O cabelinho dela é redondinho, né? Tipo aquele chanel. Quem lembra dos cortes de cabelo chanel? Quem lembra... Isso aí era da minha época, viu? Agora eu não sei como é que chama. Mas na minha época existia muito chanel. Corte de cabelo chanel. Vamos mesclando para cima da cor mais clara, tá bom? Vamos formar um outro tom. Tá bom, gente? Olha isso aqui. Você pode pegar o seu pituar, sua broxinha. Traz ela aqui, ó. Do meio do trabalho para as pontinhas mais escuras. E já vai mesclando aqui. Vamos buscar a nossa cor uva, mais escura. Porque aqui é profundidade, aqui, ó. Aqui dentro. Dentro do chapéuzinho, aqui, ó. Lá, juntinho do cabelo. Tá mais escurinho, né? Lá embaixo. Olha aqui, ó. Aqui embaixo. Mais escurinho. Aqui. Os vizinhos estão falando alto, tá, gente? É vizinho, tá bom? É os vizinhos com as crianças deles lá. Não tem como mandar o vizinho ficar quieto, né? Você pode pegar bem aqui, rentezinho. Vem trazendo. Aqui o nosso chapéu. Pegando o nosso pituar. Dando a mesclada. Misturando essas tintas. Podemos pegar o nosso rosinha bebê. Tiquinho de nada. Ainda tira aqui. Só para trazer uma luz aqui. Olha. Tá dando para vocês verem, né? Bora fazer o outro lado, vamos? Vou tentar fazer esse lado aqui para vocês verem, tá bom? Melhor. Tirei a bandejinha daqui. Com o nosso pitaya. Deixa eu já colocar aqui no meio o nosso rosa ciclame. Olha, gente. Rosa ciclame, tá? Vou colocar aqui um pouquinho só. Que o espaço é um pouco menor, tá? Rosa ciclame. Lindo, né? Esse rosa, gente. E aqui o nosso pitaya. É a nossa cor de base pitaya, tá bom? Tá dando sombra, gente. Eu não consigo encontrar um lugar para não dar sombra. Meu Deus do céu. Não consigo encontrar. Tá de noite, tá? Tô tentando gravar à noite por causa do barulho. De dia tá insuportável. A não ser que você levanta 4 horas da manhã para gravar. É, tá difícil para gravar aqui. Tá vendo? Você vê aqui bem rentezinho com o ombro dela. Tá o chapéu, tá vendo? Bem rente com o ombro. Está o chapéu. Olha, gente. Esse aqui é muito gostoso, viu, meu povo? Segue o desenho. Segue bem o desenho. Se sair voz aí aos vizinhos, tá bom? Olha, gente. Tive que dar uma desligada aqui porque tem gente gritando demais. Olha. Deixa eu ver se tá ficando muito feio. Segue o desenho, tá? Segue a aba. Isso aqui é aquela aba do chapéu, né? Segue ela para ele ficar bem bonitinho. Se não, vai ficar reto. Né? Vai ficar retíssima. Aí vai ficar um chapéu maravilhoso. Mas deve ter chapéu quadrado, né, gente? Mas esse aqui não é o formato dele. Não é quadrado. Ele tem aquela aba bem redondinha. Vamos pegar o nosso pituá. Esse aqui é o número 2. Esse aqui é da tigre, tá? Esfrega bem aqui pra dar uma misturada, né? Senão ele vai ficar sem interagir com a cor pitaia. Vai ficar feio. Vai ficar formando uma divisão. Eu não gosto de trabalho com divisão. Aqui é o nosso uva. Nossa cor uva mais escura. A uva é só mais aqui nas profundidades, tá? Próximo ao cabelo dela. Eu creio que eu vou fazer esse cabelo, assim, escurinho. Acho que eu vou fazer ele pretinho. Tem que olhar se não tô com a mão na frente. Acho que não. Esse aqui. É o uva, tá? Esse pincel aqui é o número 12. Esse. 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 Esse é o número 12. O pincel, né? Esse aqui é o 2. O número 2 do pituá, tá bom? Jesus. Que barulheira é essa, meu pai? Tá me deixando até atrapalhada. A gente fica preocupado em fazer um trabalho bom, direito. E fica ligada nesses barulhos. Gente, eu não gosto. Eu não gosto. Ó, não gosto desses barulhos. Olha, gente. Tá? Mescla bem direitinho. Vamos ver aqui? Só mais um pouquinho aqui. Iluminar aqui mais um pouco. Tá bom? É isso aí. Eu vou fazer essa faixinha aqui de preto, tá? Já vou mostrar pra vocês. A cor preta. Vamos fazer essa faixinha aqui do chapéu. Não tem clareador aqui. E não tem diluente. Tá puro, tá bom? Olha aqui. Esse aqui é o nosso chapéuzinho. É aquela faixinha que tem no chapéu. Esse é o pincel grande. Mas se você não conseguir, faça com o pincel pequeno. Com o pincel que você se adapte melhor a ele, tá? Com aquele que você gosta. Geralmente, a gente tem uns pincelzinhos que a gente gosta demais, né? Esse pincelzinho que a gente tá velhinho, que a gente é apegado a ele, pode fazer com ele. O importante é você fazer e você sentir bem o seu trabalho sair. Uma bênção maravilhosa. Bem fininho aqui embaixo, ó. Eu coloquei assim pra ver se dá pra você ver melhor. Aqui é o pincel número 6, tá? Pequenininho. Vamos ver se a gente consegue. Fechar esses cantinhos aqui. Com o pincel pequenininho. Olha aqui. Tem meus cantinhos aqui. Cabelinho dela tá embaixo. Olha, pessoal. Se segue bem o risco, tá? Se o risco estiver torto, procura acertar ele. Porque às vezes eles... A gente vai fazer as xerxes ou até mesmo não tem aquela coordenação legal. Dá aquelas entortadinhas. Preto aqui é só o preto. Preto aqui é só o preto, tá, gente? Não tem outra cor aqui. Só o preto. Lá de cima do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito, lá de cima. Procura trazer bem direitinho, tá? Se for saindo aqui esse pontinho branco, esse furinho branco no tecido, você volta pra encher de novo com a mesma cor, tá? Tem que unir bem aqui essa pontinha aqui, ó. Pra dar o acabamento dessa... Tá? Espero que vocês estejam entendendo. Tá bom? Vamos ver se nós fazemos uma florzinha aqui pra vocês verem. Gente, não esquece aquele processo que eu ensinei vocês. Ó como que tá o pincel, ó. Tá vendo? Se passar ele aqui, vai manchar tudo. Então, a gente coloca ele aqui, ó. Na acetona, tá bom? Olha a cor dessa acetona. Vamos limpar esse pincel aqui, ó. Tá bom? Então, gente, ó. Já limpei o pincel. Tá bom? Olha. Já limpei, gente. Que se não... Vou fazer o trabalho com esse pincel sujo. Vou borrar tudo. E passei um pouquinho de diluente aqui. Tá bom? Pra retardar um pouco aqui. Essa... Essa pintura aqui. Vou passar aqui, ó. O verde musgo. Tá? Verde musgo. Nessas folhinhas aqui. Elas folhinhas pequenininhas. Tá bom? Meu pai do céu. Tentar ver se eu consigo... Fazer... Menos sombra. Mas tá difícil. Por isso que é bom a gente pintar de dia, né? Mas é uma barulheira que ninguém aguenta. Olha aqui. Eu vou pintar todas essas folhinhas aqui e já volto. Tá bom? Essas folhinhas aqui tudinho de verde. Tá bom? E já eu volto, tá? Você pode pegar o seu verde pântano. Esse aqui é o verde pântano. Bem pouquinho. Esquinha dele pra nós separar essas folhinhas aqui, ó. Bem pouquinho. Você já passa nessa aqui também. Nessa aqui. Elas estão grudadinhas pra separar elas, tá? Olha. 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 Você vem com o seu pincelzinho online. Se eu não me engano, minha imagem tá ficando amarela. Por que será? Eu acho que eu vi. Esse aqui é um pincelzinho zerinho, tá? Ó. Faz um risquinho aqui dentro. Eu tô de olho ali na imagem. Parece que eu vi a imagem amarela. Pincelzinho online. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Essa aqui é a nossa folhinha, tá? Gente, tudo é dedicação, tá bom? Tudo que a gente vai fazer. Independente se é pintura, comida. O que você for fazer. Você tem que ter aquela dedicação. Você tem que ter aquele amor. Você tem que querer, né? Será algo que você quer. Tá bom? Agora nós vamos fazer as florezinhas. Bora lá fazer a nossa rosinha. Tá fazendo essa aqui, gente? Ó. Pra adiantar, tá bom? Já passei o diluente nelas. E agora nós vamos passar o nosso rosa escuro, tá? Rosa escuro. Ela está virada para cá. Gente, eu vou passar tudo assim, ó. Ela é muito pequenininha pra tá fazendo muitos detalhes. Olha. Assim. Olha. Aqui, pessoal. Você pode pegar um pouquinho do tom de uva. Escurecer aqui, ó. Esse miolinho um pouquinho mais. Passar um pouquinho aqui embaixo. Você pode passar um pouquinho aqui. 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 Escurecer aqui, esse miolinho, pra dar profundidade. Você pode trazer aqui o nosso pitaia. Vem montando umas pétalas aqui. Esse aqui eu fiz com rosa, essa eu fiz com rosa bebê, tá? Esse eu vou fazer com branquinho pra vocês verem. Se vocês quiserem pegar um pincel bem pequenininho, pode pegar esteja à vontade. Vou pegar um menor aqui. Esse aqui é o número quatro. Mas você pode ficar com seis, que nem eu estava, tá bom? Aqui. Meu Deus, se é que tá dando seis E direito. Eu trouxe um pouquinho mais aqui para frente, pra ver se pega melhor. Aqui é aquele chamado boquinha da rosa que eles falam. Gente, ó. Eu vou fazer com branco, pra vocês visualizarem melhor, tá? Tomara que dê certo. Aqui é uma pétala. Um pouquinho branco. Aqui é outra. E aqui é outra. A gente vai montando, tá, gente? Vamos montando aqui umas pétalas. Pra ver se sai essa rosinha, né? Ó. Aqui outra. Aqui outra. Aqui tem outra. Essas aqui estão por baixo. Então, só vai sair duas ali. Tá bom? Olha, gente. Tem uns cantinhos que eles ficam super complicadinhos de se fazer, viu? Aqui você pode fazer uma, ó. Você pode tirar outra aqui. Outra pétala. Porque ela é bem miudinha, tá? Essa rosinha é bem miudinha. Às vezes dá uma mexidinha, né, gente? Porque é a posição que eu tô... Eu vou ponhar o branco aqui pra vocês verem melhor, tá? Esse aqui é o pincelzinho número 4. Tá bom? Pincel número 4. Você pode usar o que você gosta. Aqui, ó. Uma pétala. Duas. Aqui tem uma, pessoal, ó. Aqui embaixo tem uma. Que faz parte dessa aqui de cima. Aqui. Mais uma pétala. Elas são bem petitiquinhas, né? Elas estão em cima do... Do chapéuzinho, né? Então, elas são pequenininhas. Olha. Você pode trazer umas... Pétala falsa aqui no meio. Preencher. Tá? Bom? Mesma coisa, você pode fazer nessa aqui. Pode fazer aquelas pétalas aqui dentro. É meia vírgulas, tá? Meia vírgulas. É um C. Eu diria que é um C. Uma letra C. Pra preencher aqui dentro. Pra não ficar tão vazio. Você coloca uns pinguinhos aqui dentro da tinta. Você vem com uns pinguinhos amarelinhos. Pra fazer aquele... Miolinho da flor aqui, ó. Pode vir preenchendo. Aqui. E a posição aqui não tá legal. Tô tentando. Olha. Tá bom? E é isso aí. Tá? Espero que você goste. Que você curta. Deixa aí seu joinha. Me dá aquela força. E agora eu só vou fazer o cabelinho dela. Tá bom? E vai estar prontinha a nossa bonequinha. Essas aqui são as bonequinhas do meu projeto do Dia das Mães. Tá bom? Sabe que vai ficar legal? Acho que vai, né? Vou fazer o cabelinho dela pretinho, gente. Não vai ser um preto. Bem preto. Vai ter umas luzes, né? Tô pensando em fazer o cabelinho preto. E montar o arranjo de rosas que está aqui na mão dela. Dá falta pintar a mãozinha dela. Mas eu acho que vai ficar legalzinha a nossa bonequinha, né, pessoal? Então, vocês fiquem com Deus. Curtam, deixe seu joinha, deixe seu like. E vamos que vamos. Se vocês quiserem que eu faça uma dela completa, vocês deixem aí no comentário. Porque aí eu posso fazer e colocar na live de estreia, tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Na live de estreia dá, né, gente? Porque você pode colocar e as pessoas estão interagindo. Um beijo pra vocês. Todos que estão me ajudando. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.